Ó a avó Elza, dá uma olhada, ó lá, rezando e fazendo ginástica, dá uma olhada. Pediu pra comprar bola do Mercado Livre, que ia fazer mó bem pra ela, nunca usou, aí resolveu usar. Ó lá, ó, fica vendo. Olha isso, olha isso, e ninguém aqui em casa. Ó lá, ó, ó, ó. Meu Deus do céu, cara. Aí ela começa a gritar, minha irmã, Natália, pelo amor de Deus, Natália. Ó, aí a Natália vem socorrer ela, eu não tava aqui, cara. Não, esses veinho de 80 anos faz muita arte, gente, faz muita arte. E eu tô mostrando isso pra vocês, pra vocês ficarem de zóio nos veinho dos seis. Porque isso acontece aqui na nossa casa também, ó. A véia não tem o que fazer, pega, ela vai brincar com a bola lá, rapaz. E tu da hora não é tá aqui, não é? Dá uma saídinha descontrolou, os veinho tá pro... Ó a vó Elza. Não é?